No tempo da escola eu te namorava Mas tu não sabia pra chamar atenção Fiz várias palaçadas Te mandava cartinha Eu sempre soube que era do morrão E não tinha muita condição De chavada em meu coração Só fui brisa, mas sou do balão Sei que tu sabe que eu sou do morrão Que eu não tenho muita condição De chavada em meu coração Só fui brisa, mas sou do balão Apaguei as fotos do meu celular Decidi que nunca mais vou te ligar Esqueci daquele sentimento bobo Prometi nunca mais vou te ver de novo Apaguei as fotos do meu celular Decidi que nunca mais vou te ligar Esqueci daquele sentimento bobo Prometi nunca mais vou te ver de novo Prometi nunca mais vou te ver de novo No tempo da escola eu te namorava Mas tu não sabia Pra chamar tua atenção fiz várias bolhaçadas Te mandava cartinhas Sei que tu sabe que eu sou do morrão Que eu não tenho muita condição De chavar desde o meu coração Só fui brisa, mas fui balão Sei que tu sabe que eu sou do morrão Que eu não tenho muita condição De chavar desde o meu coração Só fui brisa, mas fui balão Apaguei as fotos do meu celular Decidi que nunca mais vou te ligar Esqueci daquele sentimento bobo Prometi nunca mais vou te ver de novo Apaguei as fotos do meu celular Decidi que nunca mais vou te ligar Esqueci daquele sentimento Prometi nunca mais vou te ver de novo 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 Obrigado.